Bom, vamos lá, família. Começando aqui, eu acho que esse papo aqui de hoje tem um propósito que é a gente poder falar de uma forma um pouquinho mais aberta, eu acho assim mais informal também, uma apresentação um pouquinho mais próxima dos artistas que conseguem participar na data de hoje que a gente está gravando, falar um pouquinho do projeto, eu acho que abordar um pouco mais também do que a gente tem planejado até então. E é isso, eu vou começar passando a palavra aqui para... querem começar daqui para lá? Começa aqui, eu começo aqui. Então, meu nome é Paulo Bocchi, eu sou de São Paulo atualmente, nasci em Florianópolis e aí estou em São Paulo faz uns três anos e desde então trabalho aqui no New Black. Comecei tatuando no Café Preto, inclusive, e agora estou aqui em São Paulo com os meninos, fazem três anos, faz um ano que eu estou como um dos donos do estúdio, junto com o Planoc e o Juba. Estamos com saudade. Juba, volte por favor. Meu nome é Alisson Corrêa, tenho 32 anos, sou nascido e criado em Florianópolis, é uma ilha pequena no sul do Brasil, mas ela tem 500 milhões de habitantes, então 500 mil habitantes no caso, né? Porra, imagina 500 milhões, é, não. Mas temporada ali é um milhão, ela duplica o turismo ali na região. Então, é um local bem cultural, assim, e hoje em dia eu tenho trabalhado, o meu estilo, ele está baseado nas gravuras ali do século XV e 1500, tem algumas referências. E, pô, foi uma honra ter sido chamada aí para participar do projeto Contratempo. Já admirei esse projeto que tinha outro nome há um tempo atrás, há cinco anos, inclusive assisti algumas vezes lá de Floripa. Eu e meu amigo Dom Braga, que me botou aí junto com a galera do Café Preto e agora estou participando aí do projeto junto com o New Black. Está sendo uma honra participar. E, basicamente, é isso. Manga, tatu, gravura, Floripa, ali a inspiração surfskate, essa vivência desde criança, uma ilha que representa muito também essa cultura do surfskate. E hoje, tendo a oportunidade aí de trazer para o mundo um pouco desse lugar tão especial, né? Trazendo e também deixando, e assim a gente segue a vida. E aí, vou passar a palavra para o Marcondes aqui. Bora lá, Marcondes. Coisa linda. Tá ligado. Boa noite, geral. Muito feliz de estar aqui, ó, no meio dessa galera monstra. A maioria aqui que eu já conheço tem uns anos aí, uma década talvez, né? Eu sou o Marcondes, gerente-geral do estúdio, há seis anos. É difícil até por onde começar a falar, né? Muita história aí nessa casa aqui. Que estúdio? New Black Studio. New Black Studio SP. E é isso, sou gerente-geral aqui há seis anos. Pô, animadão com esse projeto. Muitos objetivos a cumprir ainda. Inspirar a galera, passar um pouco do nosso profissionalismo, do nosso lifestyle. E é isso. Acho que tem muita coisa ainda para falar aí da nossa história. Conheço o Bigu aqui tem dez anos. A galera aqui tem um tempinho já. O Boc tá aí com a gente aí, tem três, né? Que você falou. Fazendo o corre que aconteceu em São Paulo, né? Correria, selva de pedra, selva de pedra sinistra. E é isso. Muito feliz nesse projeto aí. Vamos meter marcha, né? Ansioso pra caramba pra chegar em Frankfurt lá naquela convenção gigantesca e pegar as ref. E é isso. Vai ser uma foda. Eu sou o Planoc, sou um dos donos e fundadores do New Black. No caso, o estúdio que tá se juntando com o Café agora pra gente fazer esse projeto junto, né? Que é um projeto que a gente já tinha iniciado ele há muitos anos atrás, mas hoje a gente tá retomando ele de uma forma diferente. Estamos muito maiores também, então a gente vai conseguir fazer uma parada bem foda também. E é isso, né? Tô muito ansioso, assim como todo mundo que tá aqui. Justamente pelo que a gente vai fazer lá também, a galera que a gente conseguiu reunir, acho que isso importa muito pra gente. E estamos bem ansiosos, assim, esperando, tendo uma expectativa bem alta, assim, do que a gente vai trazer, mas também do que a gente vai conseguir levar lá pra fora também. Vou dar esse aqui. Obrigado. Eu acho que, enfim, meu nome é Leonardo. Eu já tive a oportunidade de participar de um projeto parecido com esse, né? Era diferente, era parecido, mas diferente. Foi um projeto que aconteceu há seis anos atrás, apenas com o Café Preto, né? Foi uma iniciativa do Café, até mais. E a gente também teve a oportunidade de viajar, fazer um rolê em algumas cidades da Europa, registrando ali a vivência da galera. Foi um projeto que, à época, foi muito, assim, vamos, sabe, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, sem muito planejamento. Só que a gente teve um aprendizado muito grande, assim, uma vivência muito forte nessa experiência, que foi uma vontade que sempre ficou na gente. Poxa, temos que repetir, temos que fazer com mais estrutura, com mais calma. Só que não foi possível, a gente foi seguindo a vida, cada um desenvolvendo seus trabalhos, assim. E esse ano, a galera já tem essa cultura de sempre ir todo ano tatuar pra fora, assim. E a gente retomou isso, falou, vamos fazer. Dessa vez, a gente está acontecendo nessa parceria no New Black com o Café, de uma forma mais independente, assim. Mas a gente está tentando fazer uma coisa bem estruturada, assim, o máximo que a gente pode organizar, de pré, de roteiro e de planejamento do que a gente pode, assim, dentro das possibilidades que a gente está fazendo. E é isso, satisfação máxima aí também está com vocês, alguns, né, dos que vão participar. Podem ter certeza que eu, um dos grandes motivos pra mim é porque eu também aprendo muito, assim, ouvindo vocês, ouvindo as entrevistas que eu faço, né. Então, pra mim, eu considero uma oportunidade, assim, mesmo única, assim, de verdade. Passar a palavra aqui pra nossa amiga, Exposito. Oi, eu sou a Fê. Eu tatuo há cinco anos, Black Work. Eu comecei aqui em São Paulo, depois eu voltei pra Santo André. Passei um tempinho mais por lá e agora que eu estou voltando a ter contato com a galera de São Paulo, aqui mais pro New Black. Estou tendo mais contato com as minhas principais referências, né, que eu comecei a tatuar muito inspirada neles. Vai ser a minha segunda vez fora do Brasil. A primeira vez eu fui sozinha, mas no medo. Agora eu vou dividir os perrengues chiques com os meus amigos. Graças a Deus. E é isso. Inicialmente eu não ia participar do projeto, mas aí eu tive a chance. Aí eu estou felizassa aqui, nervosa, me tremendo toda. Apesar de gravar o workshop, fazer uma porrada de coisas, amor. Nervoso. Dá muito nervoso e é isso. Estou animadona. É um prazer, gente. Valeu. Oi, meu nome é Cindy. Tatu há seis anos. Sou residente do Café Preto Tatu. E vai ser minha primeira vez indo pra fora, então estou bem animada. Estou contando com os amigos aí pra ajudar nessa experiência. Mas estou bem animada com a expectativa lá em cima do que essa viagem vai trazer de aprendizado. como o Léo falou, a gente aprende muito, então estou bem ansiosa com isso. Pô, não sei nem o que falar. Todo mundo falou mó bem. Imagina aí que comecei e não sabia nem o que falar também. Não, pô, mas tu é bonitão falar de vergonha. Me chamo Malta, muito prazer. Estar aqui hoje, sim, com essa galera pra poder participar desse evento, praticamente, né? Tipo, desse projeto incrível que vai ser o Contratempo. Está sendo uma grande honra, né? Eu tatuou oito anos, né? Em São Paulo, sou carioca. Mas moro aqui já fazem três anos já, praticamente. É, sou carioca. De Petrópolis. Petrópolis, Rio de Janeiro. Nascido e criado. Você está aqui há quanto tempo? O quê? Você está aqui há quanto tempo? Porra, desde 18. Estou com 30 hoje. Não sei. Conta aí. 12 anos. Caralho, bicho é velho. É, nosso Paulo está já, esqueço tudo. Corre. Aí, assim, o meu trabalho é bem focado em Black Work, né? Sempre tive uma grande... Sempre tive uma grande referência de Black Work no meu trabalho. E, atualmente, ele está bem focado na cultura geek, na cultura de jogos, de gamercore. Que é uma parada que eu sempre curti desde criança, né? Sempre gostei de fazer parte desse meio. E, assim, está sendo incrível, né? De viver... A gente sempre viveu essa unidade como artista, com todas as pessoas do New Black, com as pessoas também do Café Preto. É uma grande honra estar sendo convidado, de participar nisso como uma grande conexão entre artistas. De levar todo o nosso trabalho, nossas vivências, nossa essência para fora. Está sendo a minha segunda vez fora do país, né? E, estando junto com esse pessoal, acho que vai ser uma viagem muito incrível, né? Vai ter um conteúdo muito legal para trazer para todas as pessoas que vão estar assistindo a gente. Eu acho que a gente pode, tipo, dar prosseguimento falando um pouquinho, assim, do projeto, né? Mais ou menos os lugares que a gente vai passar, como a gente vai se dividir ali. Enfim, vocês querem começar? Querem falar? Quer falar? Se quiser, eu posso falar o roteiro que eu vou fazer, galera. Todo mundo não tem noção. Eu vou passar um panorama, e aí eu acho que cada um pode falar um pouquinho também, né? Que a gente tem um objetivo, assim, em comum, que eu acho que com a maioria das pessoas. Eu acho que só o Malta aqui não vai participar da convenção em Frankfurt, né? Mas a gente vai começar essa viagem em Frankfurt para participar de uma convenção chamada Gods of Ink, certo? Eu vou pedir aqui a palavra, vou passar a palavra para o Bigu, porque eu acho que vocês até podem falar um pouquinho mais sobre essa convenção, sobre o histórico, né? O Bigu falou que ela tinha outro nome, ela era em outro local, né? E na pandemia sofreu algumas modificações. Eu acho que vale passar um panorama, assim, um pouquinho dessa convenção e talvez o que vocês estão esperando um pouquinho aí da convenção. Enfim, na época do Café Preto para a Viagem, a gente teve a oportunidade de participar também de uma convenção em Lille, mas era diferente, né? Não era uma coisa... Vocês participaram também, né? É, eu acho que é legal também trazer essa visão como participar como público, assim, né? Enfim, comentem aí, digam as expectativas de vocês, o que é a convenção. Enfim, passando aqui o bastão. Eu acho que o... Tá, no caso, a convenção de Frankfurt agora é a Gods of Ink, né? Que, na verdade, ela é a convenção do Mickey Vialetto. Não sei se ele faz com alguém em participação, mas até onde eu sei é dele. Ele também era o dono da convenção de Londres, né? Da London Tattoo Convention, que foi a última convenção que eu fui, mas eu nunca participei de uma convenção fora. Não, na verdade, eu participei em Paris, mas antes disso tinha de Londres, que era uma que eu já queria muito participar. Só que, quando eu fui tentar participar, entrou o Covid e eles brecaram a convenção. E depois ela meio que... Até onde eu sei, eu posso estar errado também, não sei. Mas até onde eu sei, ela voltou como a convenção de Frankfurt, que é a Gods of Ink, né? Que é, inclusive, pra mim, na minha opinião, assim, acho que é a maior convenção hoje em dia, em termos de... Artisticamente falando, porque é uma reunião de maiores... Os maiores nomes da Tattoo mesmo, de fato mesmo, assim, né? Foco realmente artístico. E é uma coisa que eu sempre quis ver. Até mais hoje em dia, que a galera, por ela ter voltado, eu senti que ela voltou mais forte, né? Tipo, desde que teve a primeira, veio a galera bem forte participando. As pessoas que não eram tão comum você ver numa convenção. Então, acho que vai ser muito foda, porque é aquilo, né? A gente passou o ano inteiro vendo a galera na... A vida inteira vendo a galera na internet. Acho que ver ela ali pessoalmente ali é muito foda, né? Ver os trampos ali. É uma parada muito impactante, né? Eu acho que depois de ter o Covid também, a gente ficou muito tempo enclausurado. E a convenção começou a ter um outro olhar sobre. Porque é um encontro, de verdade, assim, de grandes artistas, que a gente pode ter uma troca entre um e outro. Às vezes não é só sobre uma competição ou algo do tipo, mas a gente aprendeu um com o outro. Ver o outro artista que a gente admira. Então, é de fato, assim, onde todo mundo se reúne, assim. Pra ter uma troca, assim, séria. E, tipo, dessa vez a gente vai colar, não pra tatuar, mas se é só uma participação pra ver. Mas só isso já tem um grande valor pra gente como artistas. Eu imagino, assim, pra mim. Até o fato da gente estar junto, né? Em um grupo geral também. A gente vai ter muito assunto pra conversar sobre. É uma troca de experiência também, né? Não é uma coisa que, tipo, sei lá, a vez que eu fui, pelo menos, eu fui sozinho, né? Então, tipo, na hora que eu cheguei lá, eu não tinha com quem falar. Com quem comentar as paradas. E hoje em dia... Caralho, mano, como é que é? Nossa, foi foda. Aí pra galera, falei, caralho, mano. Cara, em videocalo, assim, olha isso aqui, ó. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Porque é muito a mais, né? Pra identificar o artista, né? Eu tenho muita essa dificuldade. Tipo, eu olho, eu sei o trabalho. Eu sei que eu, nossa, piro muito naquele trabalho. Mas não sei a cara dele. Às vezes eu não lembro o nome. Nossa, ajuda muito estar com os amiguinhos, cutucar, falar. E às vezes a galera não é tão... Não usa tanto redes sociais. A gente acha que ele não é tão aberto. Daí tu chega lá, a pessoa é muito gente boa, super aberta. Tu é gente como a gente. Aproxima mais a gente de quem a gente admira. Ou às vezes pra mim pode te afastar, né? Eita! Eita, cheio de voltar aqui com várias fofocas. Chega lá, passando vergonha. Enfim, usando como um próprio, uma própria... Vou usar uma história aqui que não é minha, né? Mas o Tião já conversando, ele falou que teve uma experiência dessa com um artista lá fora, que ele foi falar Pô, cara, teu trampo é muito irado e tal. E o cara falou uma parada, tipo assim... Todo mundo fala isso, saca? Tipo, foi meio esnobe, assim. Então, acho que pode acontecer também, né? Essa caldeira é a honrada. Então, na verdade, eu só fui em convenção aqui. Eu fui na Tatoo Week há muito tempo. Antes de eu ser tatuadora ainda. Então, assim, eu tenho zero experiência. E é como eu falei, tem muita... Tem muito tatuador que eu curto muito o trabalho, mas eu tenho essa dificuldade de lembrar o nome e tal. É uma dificuldade minha lembrar o rosto. Então, cara, eu tô esperando ir lá e tem muita surpresa. Tipo assim... Pode falar palavrão? Puta que pariu, meu Deus do céu. Eu amo esse trabalho aqui. Não sabia o nome dele. Eu acho que vai ser assim. Eu vou ficar, tipo... Toda hora aí meus amigos vão me ajudar. Porque eu acho que eles lembram mais que eu os nomes e tal. Vou dar uma palavrinha. Vou dar uma palavrinha aqui então também. Sem muita expectativa da convenção, mas só de poder estar lá com essa galera que, pô... Tá dentro desse meio de expressão ali com sensibilidade e harmonia. Como o Plano já falou ali, pô... Grandes nomes, grandes referências. Tá mais próximo do ser ali, né? Não só daquela visão da internet. Muitas vezes pode aproximar, como também tem os dois lados, né? Ali, tipo, pode afastar, mas geralmente é aquela troca, né? O cara vai ali, troca. É uma surpresa. Essa surpresa é sempre muito legal, né? É um desafio. E nos desafios ali a gente vai evoluindo. Então, pô, a expectativa é... Zara a expectativa, mas poder estar lá presente, assim, admirando a arte ali com os amigos. Pô, só as referências aqui também. Chega lá mais ref, pô, vai ser sick, né? Bora lá. Assim, infelizmente não vou ter a oportunidade de participar, né? Dessa viagem, né? Eu vou ter que dar banho no meu peixe. É isso, saca? Só que, assim, né? Tipo assim, de vendo artistas e amigos, né? Que eu admiro tanto indo para essa convenção e tudo mais. Pode ser que as coisas mudem, né? Quem sabe? Sabe como é que eu sou? Pode ser que... Pode ser aquele branco de chão. Não, é. Pode ser. Pode ser que aconteça isso, sabe? Porque, de fato, assim, é... Eu creio que para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que trabalha com tatuagem, ou então trabalha no meio de tatu, né? Trabalha no meio artístico, participar de uma convenção dessa, que é uma coisa que... A gente tem a concepção, né? A ideia é que está muito longe, sabe? Porque é outro país. São pessoas que falam outras línguas, né? Elas têm outras formas de se comunicar pela arte, sabe? E fica muito distante isso por conta de rede social e tudo mais, sabe? Então, ter essa oportunidade de estar lá presente, né? E ver isso, carne e osso, ali na sua frente, né? Tinta e pele. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque é a tua referência que está ali, né? Até a troca de ideia e tudo mais. Então, assim, vou tentar participar disso, né? Porque, pô, é o mínimo que eu posso fazer com a arte, você sabe? Mas vai ter certeza. Descubra! E também trazendo ali que, pô, a atmosfera do ambiente, ela sempre influencia... Não sempre, né? Para cada um, mas ela influencia muito. E, pô, estar ali nessa atmosfera de, tipo, muita obra, muita arte, vai ter aquela influência, né? Vai dar para pegar uma inspiraçãozinha ali para algo. Só de você fazer guest, né? Para quem aqui já foi para fora, né? A gente já trabalhou, assim, no estúdio fora, conversando com os artistas que trabalham lá, são residentes desses outros estúdios. Só de você fazer esse guest, sua mente já deu aquela explodida, sabe? Eu acho que ela abrange muito a arte, abrange muita coisa, sabe? E a forma que as pessoas trabalham, como elas atendem, tem certas coisas iguais, só que é muito diferente, querendo ou não, sabe? Então, sempre poder trazer todas as referências de outras pessoas que não estão no nosso meio, não estão na nossa bolha, não estão aqui no Brasil e tudo mais, eu acho que é muito importante, muito interessante, né? Você já tinha ido para lá? Já. Foi ano passado, né? Para Berlim eu nunca fui. Não? Eu fui só para Londres, Amsterdão. Puts, vai adorar. É, não, Berlim, é. A gente vai lá, né, passeando aqui. Um pouquinho. Pegando o gancho do que tu falou também, mano, é algo que eu comento muito com o pano aqui do estúdio, eu acho que eu e ele somos o que mais viajamos para fora, assim. E quando a gente está lá fora, às vezes a gente sempre se pega nisso. Tipo, caralho, é muito louco a gente sair da nossa bolha, estar fora da zona de conforto, e ver não só, tipo, a galera trampando diferente ou fazendo trampo de outra forma, atendendo diferente, mas vivendo diferente, porque às vezes é outra cultura mesmo, sabe? A galera almoça em outro horário, a galera vive de outra forma, e aí a gente começa a ver que dá para trazer isso para o nosso gancho, para o nosso ambiente, e trazer uma outra interpretação de da nossa vida no geral, assim. Como é que a gente se comporta um com o outro, como é que a gente vê o nosso trabalho. Eu acho que é muito gratificante isso também, sabe? A forma de pensar, né, quando você está em outro país e tudo mais, é diferente até a nossa forma de pensar com as outras pessoas, pensando de forma diferente, né? Porque às vezes você vai lá, você vai pegar um transporte público e você não está entendendo porra nenhuma que está escrito na placa dele, tá ligado? Você chegar no estúdio, você vai ter que se comunicar com alguém que às vezes você não entende a língua, né? Assim, muita gente vai tentar ali desenvolver o inglês e tudo mais, só que às vezes não dá, né, de fato. Às vezes nem a outra cliente fala inglês, né? Às vezes a outra pessoa também entende. Nossa, às vezes nem a outra pessoa fala inglês. Não entende, gente. Cara, não entende. Teve uma pessoa em Londres que eu tatuei que ela era chinesa. Tipo, como é que eu falo? Tá ligado? Chinesa. Eu já atendi um polonês que não falava inglês também. E é isso, né? Mas aí tu vê que, tipo, a arte, o bagulho é por gesto, por outro... Só mostrando o trampo. Mano, mostrei o iPad, assim, o cara... Isso é uma parada que eu acho que é muito doido, sabe? Que é você entender, né, quando você está em outro país que a arte, ela tem um poder tão grande de comunicação, né, mesmo sendo visual e tudo mais, que ela conversa por si só. Você mostra uma parada à pessoa, a pessoa faz... Acabou. É isso, tá ligado? Ela está marcada na pele para sempre. Tá ligado? É muito doido isso, tá ligado? Ela só fez um joinha para ti, tu achou que estava bom. Ela faz assim, acabou. Vai morrer... E aí tu chegou no país... Tu descobriu que isso aqui é porque estava zoado. É. É zoado. É, chegou no país e estraído assim, está uma merda. Mas, o P.A., tipo, isso que você falou é uma parada legal, né, porque você falou que tem uma troca ali com o cliente, com a própria... uma diferença com a própria galera que tatua. Vocês que vão, né, vão bastante, assim, e vão tatuar fora? O que vocês percebem, assim, de diferença dos outros próprios tatuadores, né, nos estúdios e dos próprios clientes também, assim? O que vocês acham que tem de diferença em relação, sabe, ao público daqui, assim? Pontualidade. Pontualidade. A gente trabalha para caralho. Tips. Tips. Tipo, mano, acho que... É gorjeta. Acho que, tipo, o mais diferente, assim, que mais é chocante para a gente, que é justamente o que o Boc falou, que é uma coisa que sempre que a gente volta, assim, é um choque, é ver como a galera vive a vida lá, mano. Tipo, isso é até meio traumatizante, assim, principalmente para nós que é de São Paulo, né? Não sei se no Rio vocês são mais de boa, né? Eu acho, né? Vocês... É, a gente ama isso. É porque lá a galera, parece que o dia tem 48 horas, mano, para a gente. É, no Rio também. Tipo, dura muito mais tempo, dá tempo de fazer muito mais coisa, tipo, você fica muito menos cansado. Também não sei se é uma brisa porque a gente está viajando, né? Não sei. Eu acho que vocês... Você que já morou mais tempo lá fora, é sempre assim ou é uma coisa mais de início mesmo? Pô, é muito assim, né, cara? A galera também já está um pouco mais evoluída. Por exemplo, Londres ali, dois mil anos, né? Os caras já estão em outra pegada, acabam o trabalho mais cedo e no verão também o fuso horário ali, mas... É, não sei, né, cara? Pode ser cultural também, da própria relação com o trabalho, né? Tem mais estilo aqui. Acho que na Europa a gente sente diferente. Pô, a Europa ali tem essa questão também que eu ia trazer junto aqui agora, entre os clientes. Eu amo meus clientes aqui do Brasil, assim, tipo, são perfeitos. Mas, lá tem a questão um pouco financeira também, que os caras já... Eles têm esse suporte ali, tipo, a questão financeira para eles é mais acessível e a gente que é brasileiro também muda um pouco. Então, porque aqui e lá os clientes são parecidos de personalidade, assim, até eu vi no doc que o Planoc falou ali, pô, eles buscam muita gente, até se vestem, tipo, têm essa visão. Então, eles são bem parecidos, mas eu sinto que lá é mais fácil para eles de ter o poder de compra ali de uma obra, né? Então, eles acabam tendo essa possibilidade de esse acesso mais... Talvez mais fácil, mas aqui e lá eu amo os meus clientes, assim, falando um pouco de cliente ali, mas fugi até um pouco do assunto que o Planoc estava chamando ali. Eu acho que eu fugi do assunto, na verdade. Mas eu acho que fica certo. Mas é... São Paulo é loucura mesmo, o programa é muito loucura. É um contraste. Uma coisa que eu acho que... Uma parada que eu acho que é interessante, né? Porque quando você vai para fora, você... Por exemplo, sei lá, a gente trabalha como tatuagem, né? Então, assim, se você não está em um dia muito bom, entendeu? E fica um pouco mais difícil de elaborar esse projeto, porque você precisa entregar esse projeto, tá ligado? De qualquer forma. Então, é uma parada que é muito louca. Tipo, quando você está viajando, você está fora do seu país, são... É tanta coisa, cara, que você vê tudo... É muito engraçado, porque, tipo... Não sei se vocês perceberam isso. Se você está em um país durante bastante tempo, qualquer lugar que você passa é incrível, tá ligado? Aí, tipo assim, passa uma semana, você vai ver, tipo, sei lá, é só um negócio, tá ligado? Depois você percebe que, pô, é só, sei lá, qualquer coisa, tá ligado? Então, acho que todo esse mix, né? De sentimentos, né? De estar em um lugar novo, de aprender coisas novas, de viver coisas novas, de conhecer pessoas novas, eu acho que isso também... Ele influencia muito o nosso trabalho como tatuagem para lá, entendeu? Então, acho que isso acaba tornando uma coisa muito mais especial, tá ligado? Artística, em geral, não é? Acho que é, tipo, saída de conforto. É um bagulho que evolui a gente como artista, né? Exato, é. Tipo, a parte de vivência mesmo artística ali, sabe? Tipo, falar de tatuagem, mas, assim, embragando tudo, tá ligado? Como qualquer pessoa, sabe? A pessoa pinta o quadro, qualquer coisa, assim, sabe? Porque é bagagem, né, cara? Tipo, é bagagem, é referência, sabe? E você volta com a outra mente, você vai estar com a outra mente lá, vai estar com outros sentimentos, então, isso acaba influenciando muito, assim, eu acredito, sabe? Eu acho que isso também tem a ver, não só também de ser lá fora, né, mas eu acho que é o pilar de tudo que a gente sempre fala, que é você estar em movimento e sair um pouquinho da tua zona ali, enfim, se conhecer mais gente, sabe, tudo mais. E aí, vocês estavam falando, vou voltar um pouco só, porque vocês estavam falando que a convenção é uma oportunidade disso, né, de vocês conhecerem outros artistas e tal, mas eu acho que faz um gancho também com o que o Bigu falou na entrevista dele, que é uma oportunidade também de levar o trabalho, sabe, né, e fazer uma representatividade brasileira, assim, porque eu concordo quando ele fala que, né, o Brasil também não perde em nada, né, eu acho que o objetivo desse movimento não é pagar pau para artistas de fora, né, e não valorizar, é trocar mesmo, talvez com uma vivência um pouco mais distante, assim, do que a gente está acostumado, mas também levar, né, e mostrar um pouquinho, assim. É, se valorizar, né. Muitos de nós queremos algum dia participar da convenção. E o planar que a gente sempre fala que é uma convenção que a gente gostaria muito de colar como artistas. Eu acho que vocês podem falar um pouco da dificuldade de talvez participar nessa convenção. Por que vocês acham que isso acontece? Aí é com o planar que deu. Eu acho que é mais o lance também de, tipo, é muita gente, mano, tipo, tem que ser... Eu acho que é fechado, mas não no sentido de ser uma bolha. Um que, pelo que eu sei, são as pessoas que já participavam das outras convenções, então, assim, é uma galera que já tem o costume de participar das convenções. Então, tipo, pelo que eu sei, se você participou de uma, eles vão te mandar o convite de novo, aí se sobrar espaço ele coloca com outras pessoas, tá ligado? Mas, assim, é uma galera também, mano, a gente tem que levar em consideração também que é um nível muito absurdo, né, mano? de tatu, assim, um bagulho, tipo, eu tatuo há 10 anos, assim, e, mano, pra mim, parece 10 anos, parece pouco ainda, tá ligado? E outra coisa é que as convenções lá na Europa ou fora do nosso país são lidadas de uma forma e as no Brasil são de outra forma. Aqui sempre teve uma imagem um pouco mais, sei lá, pejorativa, porque tinha muita competição e começou a ser um pouco invalidado entre os artistas. E as lá de fora são mais referências pra nós, porque, às vezes, nem existe competição, sabe? É só convidado também. É, apenas convidados, mostraram o trabalho. É a questão de ser limitado mesmo pras pessoas que vão estar ali, entendeu? É, aqui as convenções é, tipo, você pode simplesmente fingir que você é tatuador, porque não tem como você provar que você é tatuador. Então, tipo, você pode só pagar, mas você só paga e você bota o instante lá, tá ligado? Exato. Lá fora você não é assim, né? Você tem que receber o convite através do seu portfólio. Você vai lá, mano, você entra lá no feed dos caras lá, mano, você vê a diferença, pô. A sequência de trampas, assim, é um nível muito absurdo. Não tem como falar assim, tá ligado? Tipo, eu acho assim, não é mesmo. E aí, fala aí, mano. O que você vai achar a sentir da parada? Nossa, você precisa... É o que eu tava pensando... Então, tava pensando aqui agora, que, tipo assim, um sonho distante, né? Que a gente troca ideia de vez em quando é de fazer uma convenção aqui no Brasil, tipo... De ter uma convenção... Não posso falar na mesma pegada, mas com o mesmo propósito, assim, né? Que essa é uma parada que a gente vê que é possível fazer aqui e que eu, particularmente, uma das expectativas que eu tenho de estar lá é de trazer muita referência pro meu trampo e pra eu conseguir, sei lá, tipo, dar uma alimentada nesse sonho, tá ligado? Que é, de repente, a gente fazer uma convenção aqui com esse mesmo propósito, com esse mesmo objetivo, trazendo artistas até de lá pra cá, tá ligado? igual, sei lá, a gente almeja estar lá também a gente conseguir trazer essa galera pra cá, tá ligado? A gente tá indo agora a fazer um evento assim, né? Do The Green, inclusive, que é uma convenção do estúdio de The Green. É um estúdio que a gente fica lá normalmente em Berlim, alguns de nós. E eles vão fazer meio que um evento, assim, tipo uma mini convenção com os artistas, guests de outros países, que é uma parada, assim, que eu acho que é um pouco dentro dessa visão também, assim, de compartilhamento geral, né? Inclusive, puxando um gancho ali, tipo The Green, é esse estúdio em Berlim, né? Que é uma grande referência. Até eu fui pra lá inspirado nos moleques do Café e aqui do New Black. Eles já tinham abrido essa porta lá antes, um tempo atrás. E, pô, tem muita... Eu vejo essa conexão, assim, entre o The Green e o New Black, né? Tipo, até... Ah, inspirador, assim. Pô, seria incrível o movimento desse aqui. É, que só pra contextualizar, né? O que nos leva à sequência da viagem que após Frankfurt é Berlim, né? que eu acho que ali... Quase todo mundo vai ficar ali nesse eixo do The Green, que é o estúdio que vocês estão falando, né? E aí eu acho que pode falar um pouquinho, contextualizar também, talvez, até eu acho que vocês... Não sei se vocês vão... Vocês vão no The Green também, né? Vou antes. Você vai ficar no The Green? Vai antes, né? Não vai... Enfim, pode falar um pouquinho. Não sei se vocês já foram, se vai ser a primeira vez, né? Eu também não tive a oportunidade de ir, mas já ouvi muito, né? O Bigu e o P.A. falando sobre ser um estúdio bem referência, ser um estúdio grande. Enfim, vocês podem falar um pouquinho também das expectativas aí, né? Ver o que vocês estão esperando. Vai lá, comecei a vocês. Tá. Vai ser a minha primeira convenção que eu vou estar participando mesmo, de fato, né? Aí eu estou bem animada, estou com a esperança de conseguir um projetão para pegar os três dias... É três, né, galera? Só três dias. Os três dias ou dois, pelo menos, de convenção. Fazer uns produtinhos, fazer uns prints para levar para vender lá. Eu estou animada, mas eu estou meio sem saber o que esperar. Assim, é a minha primeira, né? A gente também está assim. Mas não é a primeira de vocês, né? É, mas é que lá é assim, uma convenção... Eu já fiz convenção, convenção mesmo. Tipo, convenção grandona. Agora, evento dentro de um estúdio, assim, em geral, eu nunca fiz. Aí eu não sei como é que vai ser também. Eu também estou igual a você um pouco. É bom que vai todo mundo meio perdido, né? Sem contar que, tipo assim, The Green, estou chegando, hein? Não, tem que falar em alemão. A brisa também é que é em Berlim, tá ligado? É em alemão. E, tipo, da última vez que eu fui para Berlim, eu fui em 2019, ter uma vibe São Paulo, tá ligado? Sentir de, tipo, cidade grande, metrópole, com bastante diversidade, tá ligado? E isso vai ser muito louco, assim, porque já tem essa identificação, tá ligado? E estar lá durante esse tempo vai ser muito massa. Tipo, estar no estúdio, viver, estar na vivência do estúdio lá, né? Estar junto da galera daqui. E, pô, esse evento vai ser irado, assim, estou bem ansioso. Fora daquele rolezinho de skate na cidade também, né? Porra, é, bora. Levar a galera lá nos piquinhos. Mas, voltando ali no The Green, pô, essa pegada de trabalho, né? Até a parte estrutural, assim, eu achei bem parecida com a do New Black aqui. Essa parte de o cara chegar ali e estar na conexão com os artistas, criar obra, já estar fazendo o rolê. e, pô, ter sido chamada aí para participar dessa convenção, desse encontro, né? Porque, pô, o The Green lá é meio que uma family, né? Os caras também, o cara chega lá e trampa muito à vontade, tipo, pô, mas é essa questão da conexão ali, né? Mas é isso, eu acho. Pô, me inspiraram a tentar pegar um projetinho para fazer lá nessa convenção também, cara. É, vai ter que pegar. Pô, agora que eu pensei, eu ia fazer um pequeno, mas, pô, é o time para fazer um... Exatamente. Ixi, eu estou querendo começar a fazer isso aqui no Brasil, por que não começar lá fora? E uma dúvida, vocês fecharam, gente, para... Eu fechei. Eu tinha fechado uma mina, mas ela desistiu, não conseguiu, rolou um negócio com ela e eu consegui pegar um outro cliente para fazer. Tu diz para a convenção. É um trampo gigante, também é um braço, na real. Só para contextualizar, essa convenção do The Green é um outro evento que vai acontecer, né? No final de semana seguinte, a convenção de Frankfurt e é um evento meio que fechado, né? Lá no The Green, só para convidados, que a galera vai tatuar também, vai participar e também vai ficar ao longo da semana tem umas tatuas marcadas, né? E aí, falando um pouquinho sobre o projeto, eu acho que depois de Berlim, algumas das pessoas vão embora, né? Eu acho que alguma galera daqui do New Black vai embora, uma outra parte segue para a Amsterdã também, né? Que é onde a gente vai dar continuidade. Eu acho que a partir de Amsterdã a gente está um pouco indefinido, né? Eu acho que vocês tatuam num estúdio, a galera do Café fica num outro lá, não é não? Eu acho que, na real, só vai eu do New Black para a Amsterdã e eu vou tatuar geral com eles nos mesmos dias. Ah, no mesmo estúdio. Vai ser qual estúdio vai ser? O Ink District. Ink District, é. Vocês também? A gente vai. Eu estou na dúvida, a gente está na mesma data? Não. Não, né? Vocês não quiseram mudar? Mas a gente vai para Amsterdã. Mas vocês vão na semana que a galera vai embora. Que nós vamos embora também. Ah, é. As agendas de vocês não vai ter de Amsterdã. É que, na real, o estúdio é grande, mas não tanto e... Vai ter só brasileiro. É tipo, uma semana é só nós de guest. Eu vou logo depois de Berlim, dia 29. Nosso roteiro do projeto, eu tentei alinhar junto com o Pedro, que está organizando a parte do Café, e eu a parte do New Black, junto com o Léo, que está sendo a cabeça do projeto mesmo. A gente tentou fazer um roteiro que seria baseado em ir para Frankfurt, que é a convenção principal. Depois, uma semana em Berlim e uma semana em Amsterdã. Aí a gente tentou se alinhar quem já tinha, às vezes, viagem marcada, conseguiu pegar o guest. Porque meio que foi em cima da hora que a gente projetou tudo isso. E aí, a partir de Amsterdã, vai meio que afunilando a quantidade de pessoas, mas a gente ainda segue. A Cindy segue com o Pedro também. E segue no Brasil também. Quando a gente voltar, a gente ainda consegue fazer uns insights. E a gente vai finalizar ali depois na Itália. Vamos fazer também em alguns lugares, que eu acho que vai ter mais o Pedro, também a Cindy. A gente... Mas aí talvez seja mais voltado para outras artes, eu acho. Você vai tatuar na Itália, Cindy? Não. Não? Não. A gente vai ficar de férias na Itália. Vai ser o nosso rolezinho. É, eu acho que lá a gente pode trabalhar um pouquinho da vivência. Você falou que queria mostrar da sua vivência também. Eu acho que pode ser isso. E aí, falando nisso, eu queria entender de vocês o que vocês acham que o público de vocês... Porque como a gente... Lógico que o pessoal quer ver o trabalho, quer ver o que vocês fazem e tudo mais. mas eu não sei. Talvez eu perceba que tem um público que são outros tatuadores, outras tatuadoras que seguem vocês e tem o público e os clientes. Vocês acham que essa galera quer ver de vocês, sabe? Porque essa iniciativa do projeto é fazer essa documentação para que a galera tenha acesso ao trabalho, mas também tenha acesso à personalidade de vocês, né? Que é uma coisa que o Marconi fala até na entrevista, que é legal, que tem que se mostrar, tem que mostrar um pouco da vivência e tal. Enfim, o que vocês acham que a galera quer ver de vocês, das outros aspectos da vida de vocês? O que vocês procuram mostrar nas redes sociais de vocês? Enfim, não sei. Eu acho que eu sou daqui que mais mostra. Até demais, né? Provavelmente. Então, eu não acho que é todo o público, todo o Instagram que tem o mesmo interesse, né? São nichos. Eu sei que o meu público, desde o começo, eu já montei muito com a minha personalidade, mostrando muito. Então, eu sei que o meu público está esperando, entendeu? Que eu mostre os rolês, que eu mostre os perrengues, que tudo. Ano passado eu fui também e foi a parte mais legal e eu estava sozinha. Então, eu me desesperava, eu falava assim, ai, me perdi. Mas estou perdida em Londres, entendeu? Aí eu postava umas coisas assim, ai, desespero total. Aí chorava, fazia uma story. É meio meu isso, não sei se todo mundo vai fazer nessa vibe, mas eu sei que a... Meu, gente. Eu sei que a galera está esperando isso, né? Então, eles querem ver os trabalhos, querem ver... Você falou também de ter muito público que não é que quer tatuar, mas que é tatuador, né? Eu tenho muito público tatuador. Então, eu sei que eles vão perguntar, inclusive perguntam muito sobre como é que você está fazendo, como está sendo a procura de cliente, como você fez para fazer o primeiro contato. Chega muita dúvida. Então, o meu público, pelo menos, tem das duas partes. Eles querem ver, eles não querem ver só tatu, eles querem ver tudo. E aí, Cindy, conta pra ele. Então, eu juntei o meu Instagram pessoal com o profissional tem pouco tempo e, desde que eu fiz essa junção, eu senti que melhorou muito até a comunicação mesmo com a galera. Então, essa viagem vai ser um pouquinho para eu me mostrar um pouquinho mais. Além do que eu faço aqui, sabe? Eu quero fazer uns conteúdos um pouco mais diferentes. Eu já não tenho as caras de botar assim, mas lá eu quero tentar. Ainda. Ainda. Ainda mesmo. Mas lá eu acho que vai ser o primeiro passo, assim, para eu começar a me mostrar um pouquinho mais, mostrar um pouco de rotina também e falar um pouco também da galera que se inspira. Porque, assim, quando eu vi o Café para a Viagem, eu me inspirei muito, né? Então, tipo, depois de seis anos eu estou indo. E aí, inspirar a galera que está querendo fazer isso, eu acho muito da hora também. Paralelo? Que eu acho que é a briga eterna, né? Da galera que, sei lá, não gosta tanto do Instagram, assim, tem mais dificuldade. Porque é o game, né, cara? No fim das contas, por mais que tem gente que não tenha tanto perfil ou não goste, acaba sendo necessário, né? Eu acho que você não aderir, assim, eu queria, eu acho que, ótimo quem tem mais facilidade como exposito que já tem isso de uma forma natural. Mas quem não tem, cara, acaba tendo que nadar contra a maré, assim, um pouco, sabe? Fazer um pouco, assim, se mostrar mais mesmo, assim, encontrar o seu caminho, né? Para falar. Mas, enfim, seguindo aí, o que vocês, como é que vocês acham mais que a galera quer ver de vivência, talvez até um paralelo também com o que vocês próprios consomem, né? nesse rolê da arte de outros tatuadores que vocês seguem, enfim. Quer falar? Não muito sobre, só pegar o gancho, né? Falando sobre Instagram, assim, que, tipo, eu não sou uma pessoa que eu meto muitas caras no Instagram, apesar de eu postar muita coisa, tá, de foto, assim, mas, tipo, eu não sou muito de falar e tal. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar presente nos lugares, tá ligado? Eu gosto muito de estar fazendo essa conexão com pessoas. às vezes eu sinto que eu conheço mais pessoas no mundo real do que no Instagram, tá ligado? Isso é meio maluco até. E eu vejo que tem muitas pessoas que são assim, que são pessoas que são mais isoladas na internet, mas que no mundo real são presentes e estão ali o tempo inteiro. E eu acho isso muito massa, tá ligado? Eu acho que é a conexão real, assim, que, de fato, você consegue conhecer a pessoa, tá ligado? E, tipo, a Fê, por exemplo, é uma pessoa que eu admiro bastante que você tem isso nas duas partes. Você tem isso no Instagram e você tem isso pessoalmente também, tá ligado? Isso é bem legal, assim. E eu acho que torna importante, né, essa conexão, igual eu já citei algumas vezes, assim. E isso vai ser legal de estar lá e de ter essa conexão com a galera de lá porque, de fato, conhecer pessoas lá eu acho que vai trazer essa vontade da galera conhecer aqui. A gente, recentemente, recebeu umas pessoas de outros países aqui no estúdio e, cara, o feedback, o jeito que as pessoas comentaram depois o que elas acharam do Brasil, eu fiquei, tipo, caralho, a gente é o melhor país, pô, não tem jeito, tá ligado? E agora você falou um mês também, né? Yeah, man, yeah, yeah. Então, pô, isso é muito gratificante porque, tipo, assim, o Brasil é um país muito longe, tá ligado? Parece que isso impede um pouco as pessoas de virem pra cá. Só que quando elas vêm e conhecem os rolês do Brasil o quanto a galera aqui é calorosa e recebe eles muito bem, tipo, isso, pô, de fato, assim, tua amiga nossa de Berlim que vive com o tempo aqui, pô, ela postou várias fitas no Instagram falando o quanto o Brasil foi da hora, o quanto ela, sei lá, considerou aqui a segunda casa dela. Então, é uma parada que, tipo, dá uma autoestima pra gente chegar lá e falar, pô, tipo, além do trabalho, a gente é massa, pô. Você é louco. Nós tem o molho. Nós tem o molho. Vocês querem falar um pouquinho sobre esse lance de o que vocês acham que a galera consome? Quer ver? Eu posso perguntar a abrinha. O ponto vai na real, no livro? Após o calor brasileiro ali, né, mas... Pô, eu geralmente agora... Eu já postei mais coisas sobre a minha vida, assim, mas hoje em dia eu tô deixando mais de canto lá quando eu tô na ilha, mas quando eu tô viajando eu tô sempre soltando, porque meus clientes curtem muito, assim, sempre rola essa vibe, tipo, pô, tu tá indo lá. Eu acho que eles criam essa conexão, assim, e tem esse glamour da Europa, assim, tipo, é um sonho de tanto quanto os tatuadores, quanto muita gente, assim, aqui do Brasa. E é mais simples, né, do que a gente até imagina, mas acho que eu gosto muito de postar quando eu tô, assim, nas tripes e quando eu volto pra ilha, daí eu sempre tô hostigado, posto um monte, mas depois já tô acomodado lá, já paro de postar também. Às vezes é até mostrar, né, mano, que tipo, assim, a gente às vezes glamouriza, mas na real é uma vida normal, assim, só que com umas culturas um pouco diferentes. Só que como a gente tá fora da nossa bolha, o nosso público quer ver como é que é, tá fora do nosso ambiente, o que a gente aprende com isso. E passar um tempo lá, né, dá uma saudade do Brasil também, né. A gente valoriza mais quando volta, né, mano. É bizarro, porra. É bizarro. É bizarro, maluco. Isso que é, isso que foi uma parada que, tipo, me chocou quando eu fui pra lá. Fiquei 20 dias, uns 20, 20 e poucos dias quando a gente foi, né, em 2019. E foi muito foda. Tudo, assim, ó, mas a saudade do Brasil quando a gente voltou pra cá, assim, ainda mais com a bagagem, né. Tipo, de ter trazido muitos aprendizados de lá, assim, foi... Deu pra valorizar bem, assim, apesar de toda a desigualdade social e coisas que a gente passa aqui, a gente vê o potencial que a gente tem como brasileiro. E eu acho que essa autoestima é uma parada que faz a gente querer continuar, tá ligado? Mas, assim, falando como um paulistano brasileiro aqui, tá ligado? Eu acho que é uma parada que é muito foda. É muito doido, né, porque dá, tipo, dois dias pra você voltar e você não aguenta mais. Parece que, tipo, assim, você fala, não, caralho, parece que esses dois dias é um mês, assim, sabe? E aí é uma coisa que eu percebi muito, assim, quando você volta, né, pro Brasil, você... Pelo menos aqui em São Paulo, né, tipo, eu desbarquei aqui em São Paulo, que você olha São Paulo, assim, você voltando, você fala, caralho, mano, o Brasil é muito doido, porque, tipo, é uma cidade muito grande, é muita gente trabalhando, o bagulho não para mesmo. Aquelas coisas param, sabe? Tipo, até é outro tipo de vivência. Só que uma coisa muito legal, assim, de Instagram, né, falar um pouco sobre isso, que nem você falou, tem muita gente ali que tem esse sonho, né, então, a gente mostrar um pouco, assim, do... de tudo que acontece ali fora do país, né, tipo, acho que você deixa esse sonho um pouco mais palpável pras pessoas que um dia querem também estar presentes lá. E... Então, assim, é uma questão muito breve, assim, de querer inspirar outras pessoas, sabe? Tipo, assim, uma coisa que eu faço bastante, eu posso também... Posso muita besteira, tá? Mas, assim, sabe, tipo, posso... Sei lá, tipo, às vezes quando eu posso besteira, a pessoa dá uma risada, sabe? Eu acho que isso também é muito importante, sabe? Porque eu acho que cria uma conexão muito legal com essa pessoa, entendeu? Porque, tipo, uma coisa que eu acho muito doida é que todo mundo sabe que eu tenho um trabalho muito sério, entendeu? Só que no Instagram também eu tenho um espelho de quem eu sou. Eu sou assim, saca? Então, da última vez que eu fui viajar, eu postei bastante até curiosidades das cidades, não sei o quê. E a galera vinha perguntando muito, sabe? E dessa vez que eu postei a viagem, né, de novo, veio gente, assim, veio umas três, quatro pessoas falando assim, Malta, eu lembro da sua última viagem e eu estou me programando para poder viajar esse ano também, tá ligado? Então, tipo, é muito louco, tá ligado isso? Porque, tipo, cara, às vezes você está postando coisa ali, né? Tipo, você nem sabe o que vai acontecer. E, cara, agora tem uma pessoa que está indo viajar por conta disso, tá ligado? Obviamente, não é só por conta disso, porque estão, querendo ou não, é uma parte muito importante também para todas as pessoas que estão vendo a gente, né? Tipo, lá, entendeu? Essa questão de inspiração, de fazer sonhos virar realidade, né? Tipo, fazer parte disso. Mano, bastante. E, tipo, assim, parando para pensar que, tipo, tá bom andar a serra lá, o centro já foi a gringa para nós, tá ligado? Vim para o centro andar de skate, na época, assim, pegou o metrô, nós já estávamos na gringa. Então, isso é um contraste muito louco, tá ligado? Tipo, está até conseguindo voltar essa segunda vez, assim, tipo, para a galera da nossa área, que, pô, às vezes é fácil falar e dar esse papo que, tipo, pô, só acreditar e tal, mas, mano, tem como, tá ligado? O corre é certo. Tipo, e está trazendo essa motivação, inspiração, é um bagulho maneiro. Porque aquele bagulho, tipo, da realidade que a gente viveu para cá, assim, foi muita correria. Eu não sou a pessoa que, tipo, acredita nessa parada de meritocracia, que todo mundo que correr atrás vai ter a mesma parada, tá ligado? Mas a gente conseguiu, através de um corre puro, sincero ali, estando na rua, tendo essa conexão da arte, que o skate foi uma porta de entrada para a gente, né? Tipo, no começo, que a gente se juntava lá na quebrada para andar de skate, achava pichação da hora, grafite da hora, aí foi para o centro, tá ligado? Teve essa conexão com a rua, desde outros quebrada da Zona Leste e Zona Oeste até os playboys de diversidade paulistana do centro, tá ligado? Isso foi uma coisa que, tipo, eu acho que fez a gente estar aqui hoje. Foi ter esse acesso e estar ali no meio da cultura de São Paulo, tá ligado? E hoje, do mundo. Se tudo der certo. É legal isso que você falou, porque eu ia comentar exatamente isso, né? Porque, tipo, eu acho que partindo, assim, de talvez um espectador, alguém que vê e fala assim, tal, mas caraca, como é que eu... Pô, eu tô fudido aqui, como é que eu vou para a Europa, irmão? Vocês estão malucos? E aí, esse discurso de, pô, você tem que acreditar e tal, pode ser muito, sabe, fácil falar ou uma coisa, assim, vaga, saca? Mas eu acho que é o exemplo que tu usou, tipo, quando vocês chegaram no centro já era a gringa, saca? Que, assim, cada passo que você dá, né? É uma nova conquista, assim, e tudo mais. E que, lógico, né? A gente tem que reconhecer cada um com seus privilégios, com sua realidade, né? E que isso também não inviabiliza, não deslegitimiza o corre de ninguém, saca? Mas... Eu acho que é isso, assim, se apegar às pequenas vitórias, né? Tipo, ir fazendo, ir acreditando mesmo, porque tem mesmo, né? Isso, tem que acreditar, porque se você não acreditar, você vai desistir. E aí, se você desiste, você nem tenta e, por consequência, você não conquista, né? Então, eu acho que é isso e, enfim, tudo o que a gente já falou mesmo de estar em contato, de buscar e se pegar ao que você tem de recurso, né? O skate, a rua, o grafite... Respeitar os processos, né? Os tempos de cada coisa. Eu acredito muito que as pessoas, elas se apegam a histórias, né? Tipo, elas gostam muito de histórias. Isso vem desde quando a gente é criança, tá ligado? Então, assim, pra uma pessoa que vê, tipo, a tua história, que você saiu de Taboão e tal, tipo, agora tá indo pra Europa, tá ligado? Pra ela é muito importante, entendeu? Então, é referência, cara. Tipo, assim, é... Porque a gente vive a base de referência, sabe? Tipo, aquele negócio, por que ir pra Europa? Sabe? Porque a gente tem referência de coisas lá, de culturas e blá, 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 entendeu? Matéria-prima, né? Exato, né? Tipo, não, porque, tipo assim, sabe por que o europeu não vem pro Brasil? Porque não tem referência, tá ligado? Então, também cabe a nós, até, como projeto, também, lançar referências lá. Mas depois do contratê um... Exatamente, é sobre isso. Aos pouquinhos, a gente vai filtrando, né? Pô, foi... Tu que tá com a exposição lá, né? Aonde? Não tá... Não tem... É tu ou é o rato? Aonde, não? Lá pra gringa, lá, Nath? Não, a gente participou de uma na Inglaterra, uma exposição, a gente fez uma lá, uma amostra, mas era pintura, né? Eu vi uma, tu postando, né? O que era? Cara, foi uma... Não, a do Albert Dury, foi com o Thomas, o Dom Braga, né? Que eles participaram. A que eu fiz foi na Inglaterra, ano passado. Fui convidado aqui, até ela era de São Paulo. Ela fez uma exposição na edifícia Itália, e o meu amigo participou, e ela levou esse grupo de artistas brasileiros lá pra Londres, cara. Ela financiou muita coisa, assim. Você foi? Fui, cara. E a galera vendeu umas obras, foi incrível. Daí até a gente ficou linha de frente lá, meu brother e eu, tipo, a gente montando, assim, porque elas já eram mais coroazinhas, já eram mais... tinham mais idades, assim. Pô, daí a gente botou... Foi incrível. Bem pesado. Mas eu gostaria de falar ali um pouquinho, até vindo de uma ilha pequena, né? Quando a galera trouxe aqui, pô, São Paulo, uma grande metrópole. Caetano já dizia, até ficou marcado pra mim nessa vinda a São Paulo. É. São Paulo é como o mundo inteiro. E no mundo, um grande amor, perdi. Pô, São Paulo e seus amores, né? Tipo, também tem uma questão de São Paulo que me traz muito forte, é a questão da quantidade de pessoas, né? Os prédios. Então, tipo, eu sinto como se fosse árvores de seres humanos. Em São Paulo, quando a gente chega aqui, essa conexão com o mundo inteiro, essa conexão com o ser humano, a diversidade do ser humano, tipo, pô, minha ilha é lá, a ilhazinha pequenininha, o bairro, tu acorda ali uma semana, tu quase não vê muito. No fim de ano é sempre, né? Mas, pô, aqui em São Paulo, tu bota o pé aqui na rua, já é aquela diversidade humana, aquele calor humano mesmo, né? Eu sinto aqui em São Paulo. Então, pô, grande inspiração aos paulistas aí que estão aí representando, né? Pô, mas e a recepção da galera com vocês, né? Com os brasileiros lá fora? Todo mundo ama brasileiro. Todo mundo ama brasileiro. Quando tu fala Brasil, né? Eu nunca ganhei tanta coisa de graça em bar, em restaurante. Você vai, você abre um sorriso, eu não sei, aí eles olham pra essa cara e falam Eu sinto que... Você quer uma cerveja? Você quer tomada? Mano, eu ganhava coisa só porque eles percebiam que eu era brasileiro. Eu sinto que todo mundo lá fora teve contato com algum brasileiro e esse brasileiro marcou ele. E ele, caralho, tu é do Brasil. Nossa, eu tenho um amigo que é brasileiro, conheci há 10 anos atrás, até hoje é meu brother. Então, eu sinto que o nosso povo é bem comunicativo, bem aberto e facilidade com fazer amizades. Às vezes é diferente do povo de lá e cativa muito. é uma primeira impressão muito massa da gente ter. Teve uma época que eu consegui fazer intercâmbio, consegui uma bolsa pelo Estado pra estudar fora e aí eu tava numa aula de sociologia, algo assim, tava fazendo um projeto de design. E aí, na faculdade, a professora perguntou o que é qualidade de vida pra vocês? E daí a galera falava, tipo, a qualidade de vida é ter um ar puro pra respirar, é ter um ambiente verde. É muito diferente, o nosso pensamento aqui é muito diferente, porque aqui a nossa qualidade de vida, sei lá, você, tipo, tem uma lancha, uma Mercedes, não sei o que, tem dinheiro pra caralho. Tem uma Hornet. É, uma Hornet, sei lá, tipo, e lá a qualidade de vida pra eles é, tipo assim, dar seis horas da tarde, fechar o notebook e ficar com a família. Mas, mano, aí que você vê, tipo, um contraste forte, assim, de, tipo, do quão o Brasil é, e mais específico São Paulo, uma metrópole capitalista, tá ligado? Sim, com certeza. Tipo assim, voltando um pouco no outro gancho, mas dentro do assunto ainda, uma parada desse evento que a gente fez agora, que lotou de pessoas, veio vários artistas, que eu achei da hora, que eu acho que é uma parada que a gente pode dar continuidade, é nessa parada de unigeral, porque, tipo, eu vejo que em São Paulo, mano, é, por conta dessa cultura capitalista, tal, a arte, ela vira uma competição sem querer, tá ligado? Tipo, é, cria-se várias bolhas em que muita gente se conhece, mas ninguém troca ideia. Eu acho que a gente conseguiu, sem querer até, conseguir dar uma quebrada nisso, tá ligado? Isso não porque, ai, fulano, esse crânio, é isso, aquilo, não, eu acho que é por conta de, uma rotina de trabalho corrida, de uma frustração ali, que você não consegue agendar um trampo, de uma conta que você não consegue pagar, tá ligado? E essa frustração individual sua que eu acho que faz as pessoas serem mais individualistas, tá ligado? Eu nem falo isso só na área da tatu, acho que em várias áreas, talvez no audiovisual também tenha, ou na moda também tenha, que eu também trampo pouco com essa parte, e essa foi uma esperança que me deu bastante, tá ligado? De tipo, essa identificação, assim, de fazer as pessoas trocarem ideia, tá ligado? Que essa cultura aqui é muito forte, é muito normal, você ficou lá num rolê, você conhece a maior galera, e pô, ninguém se cumprimenta ali e tal, e às vezes você cumprimenta, você fica meio pá. A galera é um pouco fechada, né? Você é meio paulistano, né? Essa parada. É, tipo, aqui em São Paulo tem bastante esse rolê, assim, em outros lugares também tem, assim, pessoas e pessoas, mas eu acredito muito nisso, né? Tipo, de criar essa conexão, essa união de pessoas, até cheguei a falar um pouco com o Léo uma vez, quando a gente estava gravando lá no Rio, sobre essa questão de que a gente passa por tantos, né? Ansiezos, e às vezes não tem trabalho, às vezes tem, às vezes não tem, e é muito legal, tipo, você linkar até a tatuagem, a questão da arte, assim, no Brasil, com esse tipo de coisa, porque lá a arte é vista de uma forma muito diferente, sabe? Aqui, sei lá, tipo, o que que dá dinheiro? Realismo? Só alguma parada meio assim, entendeu? Então, é muito legal você juntar, Trabalhar com artistas no qual cada um tem o seu trabalho, que é muito diferente, entendeu? Por si só, E diferente das outras pessoas, porque não é uma parada que, assim, dizemos comercial, né? Entendeu? Porque a gente tem isso aqui, não, comercial, sabe? Porque a pessoa faz para poder ganhar dinheiro, porque é questão de status, porque é questão de não sei o quê, sabe? E essa galera se fecha dentro da nossa bolha, saca? Então, acho que o interessante que você falou, né? A gente ter toda essa comunicação e vir muitas pessoas para cá, também se sentem, né? Tem essa carência de ter um trabalho muito diferente, às vezes não conseguir muitos clientes, e blá, 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 e ver que está dando certo para muita gente por aí, entendeu? Acho que, de novo, entra na questão de inspiração, né? Porque... E, tipo assim, a gente ter noção da responsabilidade de saber educar a pessoa para ela ler sua arte, para ela entender sua arte, né? Até porque, tipo, pô, Brasil, escola pública, a última coisa que a gente aprende é consumir arte, tá ligado? Então, querendo ou não, eu acho que culturalmente a gente tem essa dificuldade, assim, de fazer a pessoa ter uma leitura, pô, tipo, o Tatu, que tem vários estilos diferentes, ou na música, em várias paradas, tá ligado? sempre vai acabar vendendo ali o que mais é apelativo. Eu acho que isso que você falou da educação, educar a arte, assim, sem abordar muito isso, porque senão a gente entra numa discussão muito mais profunda, mas, pô, a arte é um caminho, né? De salvar e mudar muitas realidades, então, acho que é importante ter isso em mente. Eu acho que, assim, para a gente também não alongar muito mais, alguém quer colocar alguma coisa aqui? Eu ia falar uma parada, que eu tive um insight aqui na Rau, que eu acho que o projeto que a gente está fazendo agora, o Contratempo, é muito uma visão contrária do que estava acontecendo no meio da Tatu, ao meu ver, tá? Não estou falando pelo projeto todo, mas estava acontecendo um individualismo mais forte atualmente, em que muitas pessoas começaram a não ver tanto valor em trabalhar em grupo, em grupos de artistas, e muitos estúdios fecharam nos últimos anos, então, a gente tentou se manter por conta de ver o valor em ter essa troca entre os artistas, nós do New Black, e assim como a galera do Café Preto, de a gente se unir como um grupo maior, que seria o Contratempo, é muito no intuito de a gente aumentar o nosso grupo, e valorizar essa troca que a gente pode ter, o quanto a gente pode evoluir junto, né? E vai ser muito gratificante ver a gente conseguir fazer acontecer toda essa troca lá fora, e trazer para cá, e a gente poder seguir em frente com outras formas de lidar com esse projeto, eu briso um pouco nisso. E também criar referência para outros estúdios, para que um dia eles também possam fazer isso, né? E assim, trazer outras pessoas também, como o Ayrson também, o Tati Floripa, eu também aqui do Hermetic, sabe? Que é essa questão de unificar mesmo, de trabalhar em conjunto, sabe? Que conjunto todo mundo sabe que, cara, a gente trabalha muito melhor, entendeu? Pô, quantos estúdios, como você falou, fechou aí por conta de pandemia, sabe? Quantos atuadores desistiram aí por conta de rede social, por causa de pandemia, porque tipo, às vezes o cara manda uma mensagem para alguém, a pessoa tipo, mesmo se seja Instagram, sabe? A pessoa não dá uma bola, sabe? Tipo, não tenta ajudar, entendeu? Então, acho que é uma coisa que me pega muito, é isso. Total. E eu acho que, até eu estava conversando sobre isso com o Milk, né? O Milk falou, pô, cara, porque acaba sendo um movimento natural, talvez isso que você falou aqui, a percepção de vocês que veio de uma coisa que a galera estava não querendo não trabalhar mais em grupo, e talvez poderia ser até uma, sei lá, um início de um movimento de cada um abrir seu estúdio e tal, só que, né? Também é difícil manter um empreendimento e tal, e às vezes, essa união, assim, pode ajudar a perdurar um projeto, assim, enfim. Enfim, para a gente, podemos seguir aqui para a finalização? Olá, posso só trazer uma? Claro, não, não, não. Eu ia só trazer aqui que, tipo, eu não lembro, assim, na minha história ali, da minha vida, a referência que eu tenho da galera fazendo corre lá na Europa, foi a galera que eu vi ali, do Café Preto, o Plano, essa galera é uma grande referência, assim, lá na gringa, né? E, tipo, antigamente também era essa visão, pô, como os caras fazem, então, aquele primeiro projeto ali, relembrando o Café Preto para a viagem, foi incrível, Raça, assisti muitas vezes, tá ligado? Já ia para lá, mas não sabia como fazer o corre. Então, pô, quando surgiu esse projeto aqui, pô, está participando uma grande honra, assim, também poder aprender e ajudar quem está ali, né? Até sugerir, assim, depois a gente dá umas mini diquinhas, assim, que cada um tem a sua, ou, tipo, alguma coisinha para ajudar a galera. Legal, acho massa, acho que, né, são coisas mais, assim, práticas, né, e objetivas, assim, sobre como fazer o corre virar. Posso seguir? Só falando. Claro. Dá-lhe, Léo, se riu, faz o teu nome. Um negocinho aqui. Não vou silenciar ninguém. Pô, até me esqueci, já que eu ia falar. Não, que uma coisa muito importante, a gente estava falando da questão da gringa, né, que, antigamente, uma coisa que eu sentia muito, que a galera ia para a gringa poder ficar lá, tá ligado? Tipo, ah, e vai para o Ropo tatuar, nunca mais volta. E quer ficar, né? Quer ficar, saca? E uma parada que é muito louca, assim, que é, a gente trazer de fato essa referência, sabe, tipo assim, porque, pô, a gente está indo, a gente vai, a gente trabalha, a gente tatua, a gente conhece outras pessoas, leva a nossa arte e volta, tá ligado? Entendeu? Porque a gente, pô, a gente quer voltar, a gente gosta do Brasil, saca? É, mais ou menos. Fale por você. Eu tenho um contato. Não, sempre tem um jeito, eu tenho um contato. Tenho contato. 10 mil euros, tá? Não passa, Que tu entra pela fronteira ali, tem um barquinho ali. Não, pô, tipo, não, mas é isso, sabe? mas isso é real. Esquece que eu falei, podas. Porque eu não vou voltar, rapazes. Eu entendo, eu entendo o que o Malta falou. Eu vou ficar agora, quando eu fico. A galera ficava legal, saca? Tipo assim, e foda-se, ficava legal lá. Só dinheiro. eu preciso sair do Brasil, saca? Eu preciso levar a minha arte pra cá, entendeu? Eu acho que assim, ainda existe, tem gente que vai, que fica, sabe que tem como, né? tem, vai ficando e depois se resolve, mas eu acho que eu entendo o que você falou, que é um movimento mesmo que não é, né, quer ir pra ficar, quer ir pra, pô, deixar um pouco, trazer um pouco e voltar pra sua... De volta que eles roubaram de nós. pegar o olho, pegar um pouquinho. Não, porque eu acho que é muito essa questão desse movimento de que a valorização da nossa arte como brasileiro, tá ligado? Entendeu? Tipo, de apresentar isso pra eles, trazer, né, pegar referências, conhecer as coisas, pra gente poder enriquecer cada vez mais isso que a gente pode trabalhar aqui dentro, tá ligado? Do Brasil. É isso. Pegar o olho deles. Alguém mais quer? Fala, fica à vontade. A colonização matou muito da arte brasileira, eu acho, né, que não é nenhum que a gente... A colonização. A gente é um país que foi colonizado, né? A gente perdeu muito da nossa cultura por conta da colonização que teve no país. Pedro Álvaro Escobar. E a gente começou a buscar muita referência na arte europeia, americana, de vários nichos, eu acredito. E, mais ou menos assim, por influências do nosso povo que já tá aqui, começou a virar uma mistureba e hoje a gente tem um trampo que é único, assim. Quem tá lá fora, às vezes, fala, pô, é um trampo do Brasil, assim. Tipo, a gente não acha, mas tem toda essa mistura, como tem a miscigenia, miscigenação do nosso povo, né? Que às vezes é difícil de interpretar, mas quem vê de fora às vezes é brasileiro, que é muito misturado, né? A arte é da mesma forma. Isso é muito real. Eu achava que a gente não tinha uma carinha, porque todo mundo fala que a gente é muito misturado, né? Essa coisa da miscigenação. Cara, você chega lá fora e é impressionante. É muito outra cara. No aeroporto, eu falei, esse aqui é brasileiro. Esse aqui é brasileiro, né? A gente tem uma carinha, assim. E a tattoo, a arte também, a gente tem uma carinha, assim. Às vezes a gente não vê, porque é muito mistura. Porque o Brasil é muito grande, né? A gente, porra, o nosso país todo, sei lá, deve dar uns sete países da Europa, sei lá, o continente inteiro. Então, por isso que tem bastante variação, assim. Eu acredito. Não sei onde é que eu queria chegar com isso. Já chegou, foi bom. Mas eu acredito muito que aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente tem os melhores artistas do mundo, tá ligado? Porque, tipo, essa é uma coisa que eu vejo de fora, sei lá, tem um, dois, nossa, o cara é pico, foda, três. Aqui tá uma porrada, mano. Tá uma porrada. Tipo, mano, você entra e bota... Tá lá fora também já. Tá ligado? Tipo, assim, qualquer pessoa, assim, que vai pegar aqui, você fala, caralho, que foda, tá ligado? Lá fora tem e tal, mas, sabe, acho que não baixa de frente, sabe? Pelo menos minha visão, assim, sabe? Porque o Brasil, o ponto de artístico, acho que a gente é um povo tão... Tá sempre na correria por conta de tudo isso, sabe? Que a gente tava trocando essa ideia. Não, eu acho que é, tipo, assim, uma coisa que eu sinto muito, e isso aqui é péssimo, tá ligado? Daqui, tá ligado? Parece que a gente vive num ponto de competição absurdo, tá ligado? Parece que a gente nasce competindo, tá ligado? E isso é uma coisa muito doida, né? Porque eu acho que isso aí cria na gente até a questão, tipo, de ser mais individualista, tá ligado? E... E cria na gente a questão de ser criativo, né? De querer mudar alguma coisa, de estar sempre nessa pressão absurda, sabe? Então, acho que isso que conecta cada vez mais as pessoas, sabe? Tipo, de entender que cada um viveu isso, né? Tá passando por isso e tudo mais. E... De ser como um todo, tá ligado? Isso é, sei lá, doido, né? E aí, mais alguém? Não chega. Marcone quer... Vai, Marcone. Não, ia só falar um pouco, pegar o gancho do lance de... Só mais um pouquinho, galera. do lance de equipe, né? De estúdio, que, tipo assim, sobre o assunto que a gente falou, que, pô, muitas equipes de estúdio grande, que era referência pra gente, cada um tomou seu caminho e tal. E, tipo assim, ser uma equipe grande é muito bom, só que, tipo, é uma via de mão dupla, não é fácil, tá ligado? Tanto que você tá batendo de frente o tempo inteiro com essa cultura do individualismo e tal. Então, é um relacionamento, cara. Você, tipo, realmente, você tem que estar pela cultura, você tem que estar pelo coletivo, você tem que estar pelo propósito. E, tipo, às vezes, é uma parada que eu acho que poucos estúdios têm pra não falar quase nenhum, tá ligado? que é uma coisa que muita gente entrou, muita gente saiu, já teve muita movimentação no estúdio, mas boa parte da equipe por muito tempo tá junto, tá ligado? Então, essa é uma parada que eu vejo no estúdio hoje que, de fato, assim, é uma coisa muito louca pra mim, sabe? E o que eu vejo é que muita gente tem dificuldade. É aquilo, é estar pela cultura e estar fazendo pelo bagulho, estar pelo coletivo. É difícil ter esse pensamento o tempo inteiro, porque ninguém é de ferro, tá ligado? Acho que em vários momentos a gente quer, sei lá, loucura, né? Mas é isso. bate. Mas é aquela questão de ter uma sinergia com um objetivo, tá ligado? Todo mundo, tipo, tem um objetivo já muito claro, tá ligado? A gente só quer evoluir em grupo mesmo, né? Juntos a gente vai mais longe. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Bom, família, bom, pra gente também não alongar muito, a gente abriu o espaço lá. Alegria. Abriu o espaço pras perguntas e eu acho que vou pegar uma, né? Que eu acho que foi a que mais pintou aqui, que cada um pode falar um pouquinho aí e a gente encerra. Que o que veio muito aqui de pergunta é como desenvolver um estilo, pergunta pra Cindy, como você definiria o estilo de arte que tatua, que te levou a ele? Enfim, todo mundo perguntando isso, Como definir o estilo, como você se encontrou no seu estilo, se tem algum estilo específico que pode fazer a pessoa se destacar na tatuagem, os artistas que focam em apenas um estilo de tatuagem tem mais possibilidade de se destacar? Então, enfim, o que vocês acham aí sobre construção de estilo, sobre trabalhar dentro de um estilo? Enfim, fala aí cada um. Então, eu vou falar um pouquinho no que me ajudou, que foi trabalhar no coletivo. Eu me descobri muito mais depois que eu entrei no café e estar com gente, estar fazendo guest, estar tendo outras conexões. Eu fiz bastante guest no ano passado no Brasil. Então, estar com muita gente. Todo mundo tem um estilo diferente, mas todo mundo tem um pouquinho para agregar. A última vez que eu vim para cá, eu comecei um projeto de bodysuit, e o Planoc, o AG, todo mundo estava ali tipo, amiga, isso aqui eu acho legal, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, está todo mundo dando uma opinião e isso constrói a sua. Então, acho essa troca mais importante do que tudo. Acho que sozinho, tipo, eu trampei sozinha há três anos, acho que sozinho para você evoluir muito é muito difícil. Demora mais. Demora mais. Então, a minha dica é essa, estar no coletivo mesmo. Tem referência. É. E vocês aí? E aí? Como é que você acha que... Estuda, estuda. Estuda, estuda. Tem foca num estilo, tem possibilidade de se desenvolver mais num estilo específico? Eu acho que sim. Isso aí é muito particular. Tem gente que começa com essa coisa do ah, vou fazer todos os estilos para ver qual que eu gosto. No meu caso, eu já tinha uma pira mais por uns assuntos místicos, uns negócios assim, meio trevoso. Eu comecei fazendo muito umas demônias. Eu pirava muito e fazia isso. É, umas demonhonas, assim, chifruda e tal. E eu sempre fui no que acelerava mais meu coração. Entendeu? Eu nunca peguei para fazer ah, vou fazer um estilo aqui porque me falaram que vai dar uma grana. Não, eu sempre fui muito teimosa e lógico que isso vem de um lugar de privilégio que eu pude fazer isso enquanto eu morava com os meus pais e tal. Então, eu fui fazendo o que acelerava mais meu coração e estou nessa até hoje. E é isso. O estilo não é uma coisa que você encontra e acabou também. Ele vai sendo modificado. Eu sou uma artista muito visual. Então, eu fiz pouca aula de desenho. Eu aprendo muito observando e consumindo referência. então, muito sozinha mesmo. Eu fui desenvolvendo. Ah, se tinha três projetos na semana, era três semanas que eu sentava a bunda e fazia sem contornar e tal. Isso me ajudou tudo. Me ajudou muito a ir desenvolvendo muito. E o bom disso, de eu não contornar, é que foi virando um grande mix de todos os artistas que eu acho muito foda de tudo que eu consumia. E até hoje é assim. Então, eu venho aqui e faço guest, igual a Cindy falou. Meus amigos vêm e dão umas dicas. Eu pego muito essa coisa do visual. Então, eu vejo o Boc que trabalha água, assumo do jeito que ele faz os fundos. Então, eu estudo olhando ele fazer o trad também. Estuda, amigo. Estuda, estuda. Estuda, estuda. Eita. Está falando agora, pô. Estou falando agora. Limão, limão. Muito fã. Eu acho que todos nós do nosso estúdio e do café e todos os convidados que estão aqui a gente foca muito em ter um trampo autoral que a gente fala, né? Que não é focar em uma estilização que tu curte a ver com os gostos que tu tem musical, visual, seja o que for. Influências que tu tem na tua vida para tu trazer para o teu trabalho. A arte que tu vai fazer é muito do que das vivências que tu tem, eu acredito, assim. Às vezes, tu não vai viver especificamente aquilo ali. Tipo, sei lá, não fico indo para a igreja o tempo inteiro tacando fogo em igreja, né? Não fico. Não faz parte da minha rotina. Uma passada ali, ó. Uma vez por mês ali, no máximo. Um vampiro que atacar fogo em uma igreja. Mas, assim, nessas brincadeiras são coisas que a gente tem que te atraem, assim. E tu vai interpretando do teu jeito. E, às vezes, tu vai entendendo artes que tu curte e o que é a referência daquele artista, o que está por trás daquilo, porque tudo todo mundo tem uma referência por trás de uma referência por trás de uma referência e é lá que está a essência do que tu curte, assim, algo que te atrai. Tu pode trazer para o teu trampo. Além de o ambiente que tu convive com as pessoas que tu está que vão te influenciar a pensar de outra maneira, interpretar de outra forma o que tu curte visualmente e botar na pele ou no papel. O bloco vai terminando baixinho, né? Tipo, vai virando um ASMR, assim. Blá, 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 blá. É um narrador, mano. É, sim, sim. Não sei finalizar uma coisa. Tipo, não, não pensa em botar fogo em igreja, mas tem que fazer o que você curte. Botar fogo em igreja. Se foi isso, né? Eu acho que é, tipo, muito individual. Acho que é extremamente individual isso. É muito da, tipo, da sua necessidade de vida e das suas escolhas, né? Tipo, que nem a Fê falou mesmo, assim, que ela, por exemplo, teve esse privilégio de conseguir escolher, que é o melhor de todos mesmo. Tipo, você poder falar, mano, vou seguir isso aqui, vou tatuar só isso aqui, com certeza. Mas eu, por exemplo, sou um cara que eu não vim disso, né? No caso, tipo, o meu trampo é mais focado... Eu tava falando com alguém antes de um estúdio? Agora com a C, não lembro. Falando que, tipo, se você for parar pra ver, a cena da tatu brasileira virou muito sobre Black Work e Neltrage, né? Que é justamente que é o que mais vende. Então, tipo, por tanta necessidade de ter cliente e a galera ter que fazer o que o público quer, a gente começou a virar meio que até uma coisa muito brasileira mesmo, assim, tá ligado? Tipo, é uma cena forte no Brasil, mas hoje já tá sendo mais pra esse lado. Eu mesmo sou um cara que, tipo, o meu trampo hoje, ele é uma coisa muito concentrada em base de tudo que eu já fiz, já. E, tipo, eu só fiz de tudo justamente por precisar, né? Então, tipo, se eu não tivesse necessitado, talvez eu teria um outro estilo hoje ou talvez eu aplicaria meu trampo de uma forma diferente. mas eu acho que vai muito da escolha mesmo, assim, do que você quer. Da escolha não, né? Da oportunidade que você tem. Tipo, acho que se você pode escolher fazer só o que você quer, eu acho que se você acha que é isso, você faz mesmo. Mas eu acho que também no fazer de tudo meio que tem um lado bom. Por exemplo, a Fê mesmo é uma pessoa que eu acho muito foda porque porque tu tem seu estilo de trampo, mas tu sabe entregar uma coisa que o cliente gosta, tá ligado? Uma coisa que eu lembro que tu falou uma vez na internet, que eu lembro até hoje, que tu falou que, tipo, uma pessoa perguntou assim, mano, como é que faz pra ter o seu próprio estilo e conseguir vender o trampo, né? E tu falou assim, mano, que você tem que botar um pouco do que tu gosta e um pouco do que o mundo precisa, né? Uma parada assim. E eu acho que é exatamente isso também. Por exemplo, tipo, eu tenho o meu trampo, mas o meu trampo não é... Se eu fizesse exatamente o que eu quero, mano, sei lá, eu tatuando uns aviões nas costas dos outros, tá ligado? Porque eu gosto dos bagulho assim. Tipo... O que você fez esses dias um... Um ar-condicionado? Fiz um ar-condicionado. Umas coisas assim, né, mano? É que você fala de identidade, é meio louco, que é o que você se identifica. Então é uma coisa que vem muito natural, né? Difícil de explicar. Não, e tipo assim, tu tem que... Encontrar uma identidade. E tu tem que fazer a tattoo que o cliente quer também, né, mano? Tipo, assim, você precisa... Tem que chegar no meio termo. Você precisa ter cliente, mano. Não dá pra você ficar tatuando no ar-condicionado, pô. Uma hora tinha que ser... Você vai ter que tatuar CD e fazer uma caveira, CD e fazer, sei lá, mano... Um... Você tinha CD, CD, eu fiquei... Não, CD... 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 Não, tem que estar CD, DVD... CD, DVD, show, filme, desenho. Coisa cyber. Eu acho que tipo assim, um caminho bom, cara, que eu fiz, eu sempre faço, né, eu faço até hoje, a galera não vê, e isso porque a gente não posta muito, né? Eu mesmo tô bem fora da internet hoje em dia. Mas é você fazer temas que todo mundo gosta, mano. Tipo, quanto mais você abrir o leque de possibilidades dentro do seu universo, mais trampo eu acho que vai vender, né? Tipo, eu mesmo já fiz muito personagem de anime dentro da minha releitura, que é uma coisa que quando estourou me ajudou muito a crescer, tá ligado? Foi uma parada que mais... Então, tipo assim, você vai lá e faz um personagem do... Sei lá, saiu Duna. Aí você vai lá e faz um personagem do filme, tá ligado? Tipo, porque a galera vai mandar pra mim... E assim, é como a rede social funciona, né, mano? E assim, você precisa de cliente, mano, porque... Pra ser um bom tatuador, né, da tatuagem mesmo, você precisa tatuar pra caralho, mano. Pra tatuar pra caralho, você precisa de cliente pra caralho. Só vai te dar motivação de tu crescer também, te dar um dono de alguma forma. Tu precisa estar ativo, tá ligado? Então, tipo assim, é tatuar o máximo possível, mano, e fazer o que você gosta, mas também sempre fazendo o que as pessoas acham que é da hora também, tá ligado? Pra você conseguir conquistar elas ali e trazer elas, convencer elas de que o que você tem pra fazer também é da hora, tá ligado? Eu acredito muito que rede social mata artista, tá ligado? Pode, tipo assim, é uma via de muito duas mãos. Porque, tipo, a maioria das perguntas é como que eu faço pra ter o meu estilo artístico, saca? As pessoas têm muito essa dúvida. Ela só quer ter o estilo, né? Não, é, não. Ela quer descobrir o estilo artístico dela. E, como é que nem uma pessoa falou aí, tipo, saca o foco em um só. É muito louco isso, porque principalmente a galera que tá começando, né, tipo assim, meio de tatu, falando sobre meio de tatu, né? A galera tenta se encaixar dentro de uma caixinha, tá ligado? E você pode ver que, atualmente, os estilos mais loucos, assim, mais, tipo, diferentes que a gente vê são pessoas que não vieram da tatuagem, elas vieram, tipo, de outras mídias, saca? Tipo, entre que sejam quadros, pinturas, artísticas e tal, saca? E é muito doido isso, porque, tipo, eu não consigo acreditar muito assim, sabe? Tipo, ah, eu preciso desenvolver um estilo, saca? Entendeu? Porque a pessoa, ela fica tanto nesse foco de que eu preciso ter clientes, eu preciso vender, porque, por exemplo, sei lá, às vezes ela vai pro Black Worker, e às vezes não é parada nem que ela gosta tanto. Mas às vezes também a pessoa vai, mano, porque ela vê você na internet e ela vê que você faz isso e ela quer ser igual a você, ela quer... Às vezes, por exemplo, elas não sabem, tipo, do... o que que tá acontecendo mesmo. Eu, por exemplo, sou um cara que... eu tenho meu estilo específico hoje, mas... às vezes me dá vontade de voltar a fazer tudo. Sim, normal. Então, e é isso que eu acho que pega, tá ligado? Tipo, eu acho que a gente não precisa focar, de fato, em um só estilo, tá ligado? Porque, pô, você não acha que a gente... acho que a gente perde, na verdade, a gente focando em um só estilo artístico, a gente perde a nossa identidade como artista, eu acho, tá ligado? Porque identidade artística e do artista acho que são coisas meio que paralelas, tá ligado? Tipo, meio diferentes, assim. Porque, tipo, pô, dá pra voltar a fazer outras coisas? Porque eu acho que é tudo um looping, tá ligado? É tipo uma mola, você vai fazendo coisas, você vai aprendendo coisas, você vai voltando sempre nessas mesmas coisas, saca? Então, voltar no trabalho antigo, com referências que você tem hoje, são coisas que podem te ajudar muito futuramente, saca? Entendeu? E eu acho que isso que as pessoas, elas precisam entender um pouco mais isso. Não é porque você faz uma coisa que você vai ser isso, tá ligado? Eu acho que a gente tem que estar em movimento sempre, tem que estar mudando, tem que estar... Eu acho que também o negócio está na pergunta também, tipo, como ter o seu estilo específico. Eu acho que isso meio que não existe, na real. É que é receita. Não existe, porque as vezes a galera fala assim pra mim, por exemplo, eu vou fazer um guest lá no estúdio no Canadá, e o dono lá me perguntou, falou, mano, me fala o nome do seu estilo de trampo pra eu botar no Stories aqui no Reels, né? E eu falei, mano, sei lá, mano. Black work é, tipo, tudo, tudo que é tinta preta. Porque assim, não tem nome, é meu trampo, tá ligado? Exatamente, é meio que isso que eu pego, saca? Porque é o seu estilo como artista. Estilo cachorro. Exato, é estilo cachorro. Que ele vai entrando no... Que é de fato, ele entra na tatuagem, tá ligado? Então, tipo, por quê? Porque você buscou referências fora disso, tá ligado? Entendeu? Você trabalhou com a sua questão estética, tá ligado? Tipo, das coisas que você gosta, questão estética dentro, tipo, desenho, de ilustração, de construção e tudo mais, sabe? Porque modos de te vestir e tudo mais, que daí você vai criando, é tipo você criando uma pessoinha mesmo, sabe? Sabe? No decim, você vai colocando o olho que você gosta, essas paradas meio assim, pega tudo que você gosta, das coisas que você gosta, e começa a pegar referências visuais dela, tá ligado? Referências artísticas dela, que você vai chegar num ponto, tá ligado? Aí desse ponto, você começa a lapidar ele pra ele poder se encaixar no estilo. Também, às vezes, a pessoa que faz essa pergunta, ela não sabe nem o que ela gosta direito, às vezes, tá ligado? Eu acho que o senhor está mais técnico, tá ligado? Se conhecer, às vezes é viver, ter mais experiência. Eu acho que o negócio, mano, é você parar de olhar pra fora, tá ligado? Começar a olhar só pro seu trampo mesmo. Exato, é meio que... Tipo, olhar o seu trampo como referência, tipo, por exemplo, às vezes a galera, um erro que eu vejo muito forte, assim, que é uma coisa que pelo menos eu nunca fiz, é que a galera, tipo, meio que quando eu tenho a referência, foca em uma pessoa só, eu curto muito o trampo do bock, aí, mano, eu só fico, vou desenhar pássaro, eu olho o trampo do bock, vou desenhar cachorro, eu olho o trampo do bock, vou me vestir, eu olho o Instagram do bock, aí você vira, mano, uma cópia da pessoa. Você vai virando um mini bock, gente. Uma coisa que eu faço, assim, eu nunca tenho uma pessoa como referência, eu sempre tenho, tipo, uma obra dela, ou uma coisa que ela faz, e assim, eu nem, não sei, às vezes eu não sei nem a pessoa, cara, mas eu tenho a imagem do trampo na minha cabeça, assim, eu guardo aquilo ali, pra um dia eu fazer uma parada próxima. Exato. É aquela dos três também, três, pra tu fazer uma, criar uma parada nova. Vai ser um, uma quimera. uma coisa que eu faço bastante, uma coisa que eu faço bastante, também, que pode ajudar a galera que tá, né, querendo procurar estilos e tudo mais, é nunca usar tatuagem como referência. Tipo, não usa tatuagem, tá ligado? Uma coisa que eu faço bastante, porque, porque, tipo assim, quando você olha uma tatua, tipo, quando o cliente me manda referência, sabe o que eu falo? Não manda referência. Pra mandar, tipo, uma tatua só a questão de tamanho, não sei o que, me conta mais ou menos o que você quer, tá ligado? Porque daí que você começa a trabalhar um pouco mais o seu processo artístico, pra, tipo, futuramente, cada dia vai ficando mais fácil, tá ligado? Então vai ficando, de fato, mais fácil. Quando você não olha trabalho de outras pessoas, ou então, tipo, porque às vezes a gente recebe também trabalhos que a gente nem conhece a pessoa, tá ligado? E fala, pô, que louco, tá ligado? Só que daí você fica tão travado, que ela tá tão legal, que daí, é, bem dentro, assim, da sua cabeça mesmo, você começa a jogar essa linha de trabalho pra lá, saco? Então você não fica totalmente livre. Porque a gente trabalha em cima de referência, tá ligado? Então, é muito isso que você falou, tem mais referências internas mesmo, sabe? pegar o que você gosta visualmente e começar a aplicar isso no seu trabalho, entendeu? Bom, galera, muito legal, muito maneiro mesmo, essa troca, né? É muito massa, eu fico feliz, eu acho que isso aqui é a essência, né? Desse projeto, que é a troca, todo mundo ouvir, e se deixar aqui, vai embora, né? Aí já era. Então, vamos deixar pro próximo episódio, tá bom? queria agradecer a todo mundo aí, que teve a disponibilidade, né? Por as trocas aqui, por aprendizado enorme, convidar a galera aí, né? Pra assistir nosso projeto aí, mandem dúvidas, perguntas e tal, na próxima oportunidade a gente pode falar mais um pouquinho, eu acho que é avançar, e é isso, né, galera? Alguém aí pra finalizar, fazer um encerramento individual? Quem não assistiu esse vídeo vai ficar calvo, em três dias. E é isso, entrem em contato aí com essa galera boa, façam uma tatuagem com eles, né, fechem o corpo. Mandem mais perguntas na próxima, a caixinha de perguntas. Quem faz tatuagem, fica mais bonito, isso é cientificamente comprovado. Pelado. Isso, obrigada. Fica mais bonito, então... Você é lindo, pelado. Um abraço, galera. Valeu. Queima, quengarau. Adorei. Você é lindo, pelado. Você é lindo, pelado. Boa noite. Boa noite. Beijo. Obrigado.